Ei, 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 ei Ei, 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 ei Você acha, você acha Deixa eu entrar aí, meu irmão Rapaz, só um bagulho ali no fundo Tá fazendo live também? Tá fazendo live Nove mil pessoas Caralho, viado Que da ordem, hein, mano Aceitaram não, morra Viado, que que hein Mano É 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 Fala, Gabi É 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